Amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. Recentemente na Google Play Store lançaram a Pix Launcher. Pra você que tem um smartphone meio fraquinho e sempre quis ter a Pixel Launcher do Android Pie ou do Android 8.1, essa é a sua chance. Baseada na ULTLESS Pixel Launcher, só que mais otimizada com bastante coisa removida, como suporte a barra de pesquisa do Google, por exemplo, a Pix Launcher tá compatível com a maioria dos smartphones e disponível na Google Play Store. É uma launcher muito fluida com o fundo transparente, com animações e o suporte ao Android Shortcut, com rolagem elástica inclusive, e abrindo as configurações dela aqui, você encontra opções pra trocar esse fundo transparente caso você não goste e tudo mais. Você só mantém o dedo pressionado, clicar nas configurações, você acha configurações dos dots de notificação, do ícone glance, a função de adicionar ícones automaticamente, sugestões de apps, configurações de rolagem, configurações de temas, configurações de iconpacks e as configurações dos Adapt Icons. Tudo isso compatível do Android 5.0 pra cima. E o melhor de tudo, sem anúncios e disponível na Google Play Store. É uma launcher que pode ser considerada uma cópia da ULTLESS Pixel Launcher, porém eu resolvi trazer aqui, por ter o seu código trabalhado pra pesar menos. Pra você fazer a instalação dessa launcher é tudo muito simples, você só vai abrir a sua Google Play Store, vai pesquisar por Pix Launcher, ou então o link vai tá na descrição caso você não queira fazer a pesquisa. Eu espero de coração que você tenha gostado, é uma launcher simples e é isso mano, fui!